Aí galera, boa tarde. BR-304 do estado do Ceará, sentido Rio Grande do Norte, sentido João Pessoa. Tamo indo lá pra Recife. 14 horas e 15 minutos do dia 12 de junho de 2006. Tá um dia muito bonito, sexta-feira, 35 graus. Essa rodovia é litorânea. Do meu lado esquerdo aqui, alguns... Bem pertinho do mar aqui. Uns metros, quilômetros aí, dependendo da faixa que passa aqui. Tem um vento aí, vocês podem ouvir o barulho do vento aí. Muito vento nessa região. Inclusive tem uma... Uma spa eólica aí. Aquelas... Papavento gigante lá pra fazer energia. A base do vento. Tamo pertinho aqui já da divisa do Rio Grande do Norte. Coitado, excesso de velocidade. Não interrompa aí eu que tô falando. É porque hoje é dia dos namorados, pra ficar dando palpite. Tamo já quase próxima divisa do Rio Grande do Norte. Natal. Vai achar mais uns 10km. Parei ali arrumar uma mangueirinha de rodoar que... Soltou uma cinta. E roscou na mangueirinha do ar. Na verdade é uma cinta que tava solta em cima da carnoceirinha, né? São 15 horas aí. 14 horas e 15 minutos. Tô pondo os vídeos meio na sequência aí no YouTube aí, pro pessoal não se perder muito. Não sei quando que é esse aí vai o palco, por ele 15 minutos. Rodovia aqui é pouco movimento. Tá boa, estrada não tem problema nenhum. Sinalização regular, não tá lá aquelas coisas, mas também não tá invisível, né? A rodovia acredito que nova ainda. É uma reta muito grande. Faz horas que tô... Rodando nesse mesmo ritmo aí, ó. Retão. A vegetação aqui não é uma vegetação estilo Mata Atlântica, a vegetação alta não é. É caatinga, né? Como vocês podem ver aí, a vegetação é baixa. Não passa aí de 3, 4 metros. Com palmeiras. Veja muito quente, um sólido muito árido. Beira mar, né? Não podia ser diferente. As praias são excepcionalmente lindas. Águas azuis, cristalina. Muito bonito. É, infelizmente não fui lá na praia porque... Porque eu não gosto muito de ir praia. Ir lá sozinho também pra tirar foto não vale a pena. Vou na praia com a galera e tal, daí vai. Mas assim sozinho não vira muito não. Alcuzilaria, Juzinho, próximo da rodovia. Sem movimento, sexta-feira parado. Você não vê quase ninguém aí. Parece um feriadão. Ladares ao longo da rodovia. Bastante sabendo assim. Isso aí é Pia Saba. Isso aí não sei como que é o nome. Essa palmeira eu acho que é Pia Saba. Não sei. Eles usam isso aí pra um monte de coisa. Pra artesanário. Vou pegar aí o estado do Rio Grande do Norte daqui a pouquinho. E aí BR304 BR do Torane aí do Estado do Ceará Mais um vilarejozinho aqui Até agora eu não achei pedágio, não tem pedágio nela por enquanto Aqui provavelmente vai ser feito moera, um posto fiscal Agora não é mais E aqui acho que a gente já está passando a divisa do O Estado do Ceará logo na frente com o Rio Grande do Norte Eu estou vindo de uma viagem que eu peguei em Curitiba, Paraná Foi para o Maranhão, três entregas, depois do Maranhão, Piauí, Teresina Teresina veio para Fortaleza Fortaleza agora está indo para Recife E bem-vindo ao Rio Grande do Norte Divisa do Ceará No Rio Grande do Norte Um grande salve aí para toda a galera do Rio Grande do Norte Para o de Moçoró João Pessoa Natal Toda a galera que acompanha aí Um grande abraço Está bastante bonito, uma retona boa Tranquilo Velocidade 80, 85, 90 Aqui mora no Rio Grande do Norte Aqui é o que? Rio Grande do Norte Esse não Agora deu um branco Que nem os outros A galera vai comentar aí, vai aparecer Deu um branco Sabia, mas deu um branco Está na ponta da língua, mas não sai Bonito para cá, assim, né Bonito para passar, né Como eu sempre falo Já quebrado aí uma semana No meio solão aí, ó Você nunca mais vai achar um lugar desse bonito Não tem o que É a viagem em si Ela se torna agradável Num lugar onde você não tem muita Tranqueirada Pizarada Então Se destaca mais por isso, né Agora O que tem bonito aqui? Mato, mato, mato Estrada Estrada As plantações aí, não sei do que Tomar um repeat aqui, ó Vai acabar com uma dor na coluna Não é fácil Meteu um tranque de lá Barulhão do vento, ó Cuidado, excesso de velocidade Não usam capacete Não usam capacete É isso aí, galera Vamos fechar o vídeo aí, então Só fiz um vídeozinho A passagem da devida Do estado do Ceará Com o meu grande horta Para registrar aí para vocês Muito obrigado aí Para vocês curtirem o vídeo Muito obrigado Para vocês estarem Acompanhando sempre a gente aí E... Tamo junto, misturado Uma graça Ah, quero mandar um abraço Para o meu amigo lá O genérico Que está lá no Japão Sempre assistindo os vídeos genéricos Olha lá, aquela menina lá Nalê Nalê do Jacaré Ha-ha Ô, Nalê Pô, quase não dá tempo De eu ver os teus vídeos, menina Se eu estava vendo os vídeos teus ali E não consegui Não tem tempo Você sabe A gente que faz esses vídeos Não dá tempo Para ficar vendo os vídeos Dos companheiros, sabe Mas vem depois Quando sobe um tempinho Que essa sarnaiada aí Da comunidade do YouTube Deixa Eu vou dar uma olhadinha Mas gostei Eu desejo muita sorte Para você lá, viu Aquele negócio lá Do lado da velha Mas tira aquilo da cabeça Vai nos teus braços Consegue as coisas para você Aqui lá Aquele Luciano Huck Lá depois que o caminhoneiro Atropelou ele lá Com a bicicleta Ele ficou com a raiva de caminhoneiro Que você nem imagina, viu Então, deixa quieto para lá Isso aí Vai na tua batalha O que é teu Vai ser teu Ninguém vai tomar de você Analê Tamo junto, menina Vai junto Galera lá do junto misturado Lá O clandestino Todo mundo aí que está Está acompanhando a gente Lá no Japão Portugal Estados Unidos Tem meus amigos lá Que estão lá em Portugal Um grande abraço Tudo de bom Galera Muito obrigado Por curtir Por compartilhar Ver um pouco das estradas Do Brasil Da vida que a gente leva Aqui no dia a dia E Um pouquinho Do que a gente passa E a gente tenta passar Para a galera Na rede Para ir se acostumando Vendo como que é Olha rapaz Tem um melão bonito Depois eu já passei Comprar um melãozinho gelado Para nós Então é isso aí galera Analê Clandestino Genérico Um abraço Meus queridos Deixa eu ver se eu passo Amor e soca aqui Aqui dá Dá mas não dá mais Eu vim num automóvel Na dúvida Não vai né Valeu galera Um abraço Tudo de bom Fique com Deus Ótima sexta-feira Estado do Rio Grande do Norte Do Brasil Para o mundo inteiro Vamos lá galera Vamos espalhar esses vídeos aí Vamos mostrar Que nosso país é bonito Um abraço Um abraço